E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamer e eu vou jogar LEGO Juniors Quest. Esse jogo tá no Google Play, é de graça, você pode baixar e jogar até não querer mais. Se inscreva no meu canal, deixe seu like e seu comentário, não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Esse jogo é um jogo onde você tem que encontrar o ladrão e procurar o gato ausente. Eu não sei mais ou menos, vamos lá né? Eu não sei mais ou menos, vamos lá. 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 Eu não sei mais ou menos. Eu não sei mais ou menos, vamos lá. Eu não sei mais ou menos. 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 Eu não sei mais ou menos, vamos lá. Eu não sei mais ou menos, vamos lá. Eu não sei mais ou menos. Eu não sei mais ou menos. Eu não sei mais ou menos, tá? Vamos lá. Vamos lá agora. Vamos partir para outra fase. Aqui a gente está indo atrás do gato e atrás também do ladrão que fugiu da cadeira. Aqui é esse mini game que é bem legalzinho também. Para passar o tempo, esse jogo está ótimo. Vamos lá, cara. Esse gato é preto, o tembrão. Você viu o ladrão? Não. 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 Tchau, tchau. Vamos lá montar esse helicóptero. Tchau. Tchau. Vamos lá na próxima fase. Tô jogando no meu Sony Xperia Z2. Tchau. 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 Tchau, tchau! 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 Tchau!